Aí é o seguinte aqui, ó, então falta 4 ou 5 dias para o casamento, então eu já vou me preparando aqui meu cabelo, tá? Aqui, ó, é um cronograma capilar, aí na primeira semana, é um cronograma capilar que eu baixei, é um aplicativo na verdade, então assim, ó, é duas hidratação e uma nutrição. Então, em hidratação, ó, eu vou fazer o que tá aqui dentro já, olha só. Então, aqui tem 3 colheres de sopa de máscara de hidratação, eu pego nessa colherzinha aqui mesmo, ó, de plástico, tá? Então, 3 colheres de máscara e 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de soro fisiológico. Aí, agora o próximo passo aqui que eu tenho que fazer é o shampoo, tá? Eu vou passar o shampoo, então, lavar o cabelo, né, com o shampoo, só o couro cabeludo. Depois eu vou passar e deixar 30 minutinhos que eles recomendam. Mas se quiser deixar mais também pode, porque eu já deixei mais, mas no caso eu vou seguir bem a risca porque ainda tem que trabalhar ainda hoje, tá? Então, eu vou começar pelo meu cabelo. Aí, hoje é quinta-feira e eu fiz outro processo de hidratação no cabelo, né? Agora eu vou para a parte das unhas da mão, ó, hoje é quinta-feira, como eu falei, né, ó. Minha unha tá muito grande, tanto é que eu coloco a mão assim, ó, e aparecem ainda minhas unhas, olha só. Eu vou cortar a metade desse daí, ó, e tá brilhando assim por causa que tem o fortalecedor aqui que eu coloquei faz umas duas semanas. Agora eu tenho que tirar esse daqui e colocar um outro. Então, cortar a unha e fazer isso mesmo com o pé, cortar as unhas e retirar esse fortalecedor daqui, né, e colocar de novo o fortalecedor, tá? Então, olha só como que tá. Aí, esses corinho aqui, ó, que tiver, também eu vou tirar também. Aí, também, o que eu faço também? Eu mantenho a sobrancelha bem certinha porque tá bem desenhada, tá? Assim, no máximo que eu conseguir, que eu fiz acho que semana retrasada ou passada. Olha só, é que tá de noite, não dá muito pra ver, né? Mas eu procuro manter, então eu vou tirar os pelinhos que tiver aqui também, tá? Então, eu vou fazer essa parte na quinta-feira. Aí, olha só, agora são 5 para as 11 da noite e olha como que tá meu cabelo por enquanto, ó. Tá seco meu cabelo, tá? Ontem que eu fiz a segunda hidratação, é muito bom quando eu faço esse cronograma capilar, de verdade, é muito bom mesmo. Então, agora é o seguinte, hoje é sexta-feira já, né? Amanhã já é o casamento e, gente, eu preciso fazer ainda algumas coisas, sério. Eu vou mostrar aqui pra você o que eu preciso fazer ainda. E até considerado muito, por ser já um de antes, mas eu vou tentar de verdade fazer isso aí tudo hoje. Porque além de fazer as coisas do meu, do que eu preciso fazer pra amanhã, eu também preciso fazer alguma coisa pros vídeos. Então, o de vlog eu já editei e já salvei. Então, só falta eu rever e colocar as tags, essas coisinhas normais. Mas esse não é, eu não vou mostrar nesse vídeo. E também estou gravando o vlog em si, que é esse... Que é um vlog, calma aí. Não, eu editei um vlog. No caso, qual que é o vlog que eu tô editando? É aquele vlog da noite, tá? De 45 minutos antes de dormir ou quase uma hora, uma coisa assim, tá? Eu, por certo, já não tá nada. Então, eu vou mostrar aqui pra você o que precisa ser feito ainda. Olha só, eu coloquei tudo o que eu preciso aqui fazer, olha. Tudo o que eu preciso fazer hoje, se eu conseguir, eu tenho que conseguir. A parte aqui das unhas eu já consegui, tá? Já deu certo. Então, no momento tá assim. Que eu fiz ontem, né? Mas pronto, vou fazer alguns ajustes. Aí, agora eu cortei até que bem embaixo, até. Olha só. Tá? Então, o que que falta? Eu vou, conforme for fazendo, vou riscando. E essa nutrição dos cabelos é pra amanhã, né? E é isso. Se o que eu não conseguir fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Mas eu quero deixar minimamente pra amanhã, sabe? Então, é isso daqui que eu tenho que arrumar a bolsa. Ver a roupa que eu vou. Ah, pra eu na hora não esquecer. E o sapato qual que eu vou. E o tapete que eu vou dar de presente pra ela. Pra eles lá que eu tô querendo fazer, né? Que eu já tô fazendo. Por sinal, eu fiz lá no meu trabalho. E a máscara precisa ser uma ou outra que eu comprei. Minha mãe comprou esse tecido aqui, ó. Pedi pra ela comprar. Aí, ela comprou pra mim, ó. Rosinha. Bem bebê. Bem clarinho. Esse daqui tá amassadinho porque já, quando chegou, eu já coloquei na água. Pra poder se encolher, encolhe antes, né? Do que depois. Então, aí a máscara vai ser dessa cor aqui, tá? Bem discreta. Porque a máscara que eu tenho é aquela uma que eu sempre vou no trabalho. Que eu só tenho aquela lá. Então, eu já tava precisando fazer máscara mesmo, né? Então, mas é uma só que eu vou fazer, né? E vou levar a outra talvez. Não sei. E vídeos da semana, que é o de vlogs. E o de domingo, que é o do crochê, tá? Então, eu vou tentar fazer essas coisinhas aqui. E eu já venho, então. Então, olha só. Antes de fazer a máscara, eu coloquei o molde dela aqui, ó. É que tá bem fraquinho, né? Olha. Tá bem fraquinho, mas esse é o molde. Ó. Se der, porque se der certo, aí eu vou querer tirar desse daqui pra fazer mais, sabe? Então, a máscara ficou assim. Eu terminei agorinha de fazer. Olha só. Só que a parte, quer ver? Esse aqui é o modelo que eu tirei da internet lá. Eu vou testar sempre se esse modelo aqui é bom. E se ele não for, tem que fazer uma outra. Porque, olha só. Só um detalhe, é que eu esqueci de colocar costurinha reta na máquina, sabe? Programar ela pra fazer a costurinha reta. Mas foi tipo um zigue-zague, olha só. E é normalmente meio difícil, sabe? Quem é iniciante que nem eu assim, é costurar reto sendo oval assim, sabe? Sendo oval. E ainda fazendo esse zigue-zague, ó, foi bem desafiador. Confesso que foi bem, bem difícil. Mas, olha só, ficou o mais certo possível, né? Só que o dela só vinha nessa parte de baixo aqui, fazendo esse, como se fosse limpar a costura. Mas eu limpei a costura também aqui, ó, em toda a volta. Olha só, em toda a volta, tá? E aqui eu coloquei um, o que eu comprei, já tinha comprado, ó. Um cordão, um cordão, ó, próprio. Então, o que eu vou fazer? Pra eu testar, eu vou testar com você, tá? E eu vou testar assim, eu vou lavar primeiro, vou testar molhada mesmo. Aí, como manhã cedo eu vou trabalhar, então eu vou com essa daqui, pra testar se vai ficar bom e ficar o dia inteiro lá no casamento. Porque eu tenho essa daqui, que é a única, ó, que tá aqui secando. É, mas eu não copiei dessa, eu copiei da internet lá, o modelinho. Então, eu só tenho essa daqui. Faz uns 5 meses já que eu tô indo trabalhar só com essa daqui. E é isso, então, ó, esse daqui ainda foi, eu ganhei esse daqui. Aí, esse daqui, ó, é, vou ver se vai funcionar, né? Se não funcionar, vou ter que fazer outra. Porque se funcionar, aí eu passo ela certinho. Olha só, vou testar com você. E aí E aí E aí Então, deu super certo, tá? Só que é assim, como tá molhada, como tá molhada, é, pra respirar não dá. É um sufocamento, assim, muito grande, tipo assim, nunca tinha testado, meu Deus. Mas é muito, assim, falta de ar mesmo, sabe o que dá. Então, mas deu certo, olha só. Ó, certo, então, é aqui, esse modelo aqui. Só que é o seguinte, eu vou precisar testar pra ver se, realmente, quando, ao passar das horas, vai ficar bom ainda, né? Porque que nem, é, oito e meia que é pra estar lá, pro trabalho. E eu vou sair uma hora de lá, então dá pra saber já, é, se vai ser bom, se não vai, se vai ficar embaçando meu óculos. Porque aquela ali, não embaça meu óculos, minha orelha não fica torta. Eu já percebi que essa daqui, minha orelha também não fica torta. E, por enquanto, não embaçou meu óculos. Mas, é, tem que ver certinho, né, pra eu poder, aí que se der certo mesmo. É, quando eu chegar, eu lavo a máscara, pra eu poder sair três e meia, né? Por aí, mais ou menos, né? Três e dez, por aí. Então, deu certo esse modelo aqui, eu gostei. Vamos ver, né? É, vamos, vamos ver se realmente vai dar certo. Aí, eu tava aqui, né, editando esse vídeo, aí percebi que faltou algumas coisas só pra ressaltar, assim. É o seguinte, é, primeiramente, é que eu sempre faço os cuidados na semana, semanais, normal. Só o que eu voltei a fazer foi o cronograma capilar, tá? Inclusive, agora que eu tô editando esse vídeo, olha só, meu cabelo tá seco, tá? E eu tô no segundo dia da segunda semana, então, hoje é quinta-feira. E eu tô na, hoje eu fiz a nutrição. Aí, assim, se você quiser mais detalhes sobre esse cronograma, tudo certinho, mostrando eu fazendo, alguma coisa assim, de maneira resumida, né? Eu posso estar fazendo, tá bom? Então, só você pedindo nos comentários alguma coisa assim, e eu vou, então, estar fazendo, tá? Aí, uma outra coisa que eu queria dizer sobre a máscara. A máscara, quando eu fui lá, ela, de manhã, eu tô pro trabalho, ela embaçou, tá? Mas aí, aconteceu o quê? E como eu não tinha como fazer outra máscara, e como eu precisava daquela máscara, tipo assim, então, o que eu fiz? Eu vim do trabalho, lavei a máscara, né? Deixei enxugando pra poder sair, porque eu quase cheguei, eu cheguei quase 1h30. Então, era muito tarde já. Eu quase que não ia nesse casamento, sinceramente. Muitas coisas aconteceram, e eu quase que eu não fui. Inclusive, a parte de ir, porque eu cheguei ainda, fiz a nutrição, tudo certinho, sabia? E as outras coisas também, eu tava muito... Meu Deus, eu quase que eu não fui. E aí, no caso, eu fui, né? Não, mas calma aí. Aí, no caso, eu lavei a máscara de novo, e quando eu fui usar lá no casamento, eu saí aqui de casa umas 4h da tarde. Cheguei lá no casamento, era umas 4h20. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou chegar junto com a noiva, porque, tipo, vou entrar assim no portão. Aí, vai... Todo mundo tá esperando a noiva entrar. Aí, vai estar eu entrando. Eu achei que ia acontecer isso, sinceramente. Mas, não aconteceu. Deu super certo. Nossa, foi muito bom, muito bom. Nossa, eu gostei muito mesmo desse casamento, sério. De todos os casamentos que eu fui, eu gosto, né? Mas, olha, eu gostei. Gostei de ter ido também. Por fim, deu super certo. Porque eu ia também pra ajudar lá, a servir no começo, né? Aí, depois, acabou que eu ajudando no casamento todo. Foi muito bom. Eu gostei muito mesmo de ter ido. De ter feito isso, sabe? Gostei mesmo, sério. Gostei mesmo. Então, eu precisaria que aquela máscara... Mas, só que quando eu fui usar a máscara lá, Ela não embaçou. Então, o que eu pensei? Eu acho que é porque eu lavei duas vezes. Então, no caso, eu já fiz mais máscaras. Eu fiz umas seis máscaras. Tem duas que tá ali suja, né? E tem aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem umas aqui. Que eu fiz, olha só. O mesmo modelo. Olha só, que linda. Então, é o mesmo modelo, só que é de outra cor, né? Aí, dessa vez, eu limpei a costura retinho, ó. Bem retinho. Então, eu fiz assim. Ah, essa daqui que eu fui no casamento, né? E essa daqui eu fiz metade, ó. Metade, metade. E eu fiz mais, mas tem a preta ali também. Deixa eu mostrar a preta aqui pra você. Esse vídeo vai ficar longo, né? Eu só vou até dar eu falando aqui. Olha só. Branca e preta. É que tá de noite, fica meio ruim de ver, né? E as outras ali que tá suja já também. Então, acabou que sendo assim, tá? E deu super certo. Então, aqui. Duas lavadas que eu dei. Então, eu falei assim. Então, eu vou lavar duas vezes cada uma. Então, eu lavei. Deixei lá, de molho. De molho, assim, no sabão mesmo, normal. Aí, depois eu lavei de novo. E normal, sabe? Então, aí deu super certo. Não está embaçando. Está super bom. E deu super certo. Então, esses dois avisos, que ficou bem longo, por sinal. Não sei se alguém vai assistir até aqui, mas tudo bem, né? Mas aí fica aí com o restante do vídeo, que já está acabando. E aí 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 Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!